A Lei nº 13.303, de 2016, conhecida como Lei das Estatais, por dispor sobre o Estatuto Jurídico dessas empresas, representou, naquele ano, um grande avanço na regulação desse setor. Ocorre que há incrementação no Congresso Nacional, um projeto de lei que visa alterar algumas das vedações que foram impostas pela mencionada lei, no que tange ao preenchimento de alguns cargos do Conselho de Administração e da Diretoria das Empresas Estatais. Há várias implicações com relação a essas vedações, inclusive já houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de eliminar que realizou uma interpretação conforme a Constituição num dos artigos questionados nesse projeto de lei. Esse e outros pontos serão tratados no texto a seguir.